O teste clínico da vacina da Clover chegou na fase final de recrutamento na Universidade Federal de Santa Maria. Para alcançar cerca de 900 participantes, são esperados cerca de 70 novas inscrições. A análise segue por um ano. Entretanto, segundo a coordenação do estudo, caso seja observada alta eficácia, a aprovação pode vir três meses depois da segunda dose. Isso seria por volta do mês de outubro deste ano. A partir daí, a vacina poderia ser aprovada pela Anvisa e utilizada na campanha de vacinação.